Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar, quero mostrar para vocês essa casa localizada aqui em Canoas, na rua São Leopoldo, bairro Matias Velho, aqui a porta de acesso ao imóvel, nós estamos aqui na sala, olha só, sala bem ampla, aqui o corredor que dá acesso aos dormitórios, é uma casa de dois dormitórios, então aqui a gente tem o primeiro dormitório, você pode perceber que é bem iluminado o imóvel, aqui uma excelente ventilação natural também, uma corrente de vento muito forte aqui no imóvel, por isso que a janela acaba não parando aberta, mas uma excelente infraestrutura aqui no imóvel. Aqui o segundo dormitório, vou abrir aqui a janela também para poder entrar a iluminação para vocês verem, olha só, muito bem iluminada naturalmente, né, e uma excelente corrente de vento também, né, aqui à frente nós temos essa área de pátio, toda pátio que contempla aí para o imóvel, vou mostrar para vocês agora o banheiro e cozinha. Então aqui, né, passando pela sala nós temos o banheiro, todo ele revestido em azulejo, com pia sanitária, espera para chuveiro elétrico, e aqui a cozinha, né, cozinha com área de serviço, com espera aqui para a tanque, espera para a máquina de lavar, então aqui a parte da cozinha aí. Olha só. Então é isso aí, pessoal, se você gostou deste imóvel, a gente é uma visita com o de nós corretores e venha você também fazer parte do quinto andar. E aí